Bem-vindos à Ilha dos Pássaros. A guerra com os porcos? Isto pode picar um bocadinho! Continua! Não vejo nada! Todos ganhou! Em Agosto... Todos nós corremos perigo! Ya! E és tu? Au! Há uma ilha que nos vai destruir a todos! E o que é mais assustador? Temos de trabalhar em equipa! Que porquê é essa? Inimigos... ...tornam-se aminimigos! Nós tratamos disto! Pássaros estúpidos! Angry Birds 2, o filme... Eu como terra! Nos Cinemas